A Rússia realizou uma série de ataques com drones e mísseis em cidades portuárias ucranianas de Odessa e Mikolaiv, horas depois de Moscou ter se retirado oficialmente do acordo firmado no ano passado com a Organização das Nações Unidas, que permitia à Ucrânia exportar com segurança seus grãos por meio de seus portos no Mar Negro. A suspensão do acordo afeta o equilíbrio do preço global de alimentos. E para falar sobre os impactos mundiais, principalmente na cadeia de trigo, eu converso agora com o Rubens Barbosa, que é presidente executivo da Abitrigo. Acabamos de divulgar aqui, doutor Rubens, que teve uma alta expressiva do trigo nas bolsas internacionais. Obviamente já deve ser o efeito desses bombardeios, dessa situação mais tensa lá no Mar Negro. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, obrigado. Eu acho que sim, eu acho que essa alta, sobretudo do preço do milho e do trigo, tem causas diferentes. No caso do milho, é um problema climático lá nos Estados Unidos, afetando a produção interna. No caso do trigo, tem que ver com a guerra na Ucrânia. A Rússia tinha aceitado prorrogar esse acordo, que foi negociado no ano passado, há dois meses atrás. E agora anunciou que iria suspender o acordo, porque, segundo ela, outras condições para entrar em vigor desse acordo não foram cumpridas. Quer dizer, há dificuldades de exportação de produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia. Eu acho que essa situação de volatilidade do mercado vai continuar durante a guerra. Hoje é o terceiro dia depois da suspensão desse acordo. Nos primeiros dias a reação foi muito pequena, quase não houve aumento. Agora, com esses ataques também a outros portos, houve essa mudança no mercado, com aumento de 8% da cotação do trigo. Eu acho que isso vai continuar, vai haver uma oscilação. De qualquer maneira, para o mercado internacional, a ausência do trigo ucraniano, a redução do trigo ucraniano, não afetará muito o abastecimento, porque a produção dos Estados Unidos, da Rússia, de outros países produtores, é suficiente para atender ao mercado. Eu acho que aí entra a cotação, essa variação da cotação, entra também a posição de fundos que investem nesse mercado de commodities, porque em termos de equilíbrio de oferta e demanda, a produção esse ano, até aqui pelo menos, não justificaria um aumento tão alto como nós estamos vendo. Doutor Rubens, ontem aqui no Rural Notícias, nós divulgamos os números do IPEA, mostrando que no primeiro semestre deste ano, houve uma redução das importações de trigo do Brasil de cerca de 35%. Falamos que isso tem a ver com a produção maior, na última safra aqui, diminuindo a dependência internacional. Eu queria que o senhor comentasse esses números, e se isso é uma tendência, tem só relação com os preços e só expectativa para a próxima safra? Olha, eu acho que esse número foi excepcional. Nesse primeiro semestre, as empresas que são associadas à abitrigo, que tem a sua própria política de compra, a abitrigo não interfere no mercado interno. As empresas é que decidem. Pelo que nós sentimos, as empresas tinham algum estoque, como havia essa instabilidade do mercado internacional, houve uma redução das compras no primeiro semestre, mas isso já vai se normalizar. E a nossa projeção dentro da abitrigo é que, esse ano, a compra externa vai ser mais ou menos no mesmo nível do ano passado, ao redor de 5 milhões de toneladas. É verdade que há uma produção interna crescente, esse ano até menor do que do ano passado, o ano passado foi mais de 10 milhões de toneladas, esse ano, segundo os dados da Conab, vai ficar entre 9, 7 e 10 milhões, portanto, inferior ao do ano passado, mas essa oferta interna não é somente para os moinhos, os produtores estão vendendo no exterior, como se sabe, o Brasil, depois da crise, passou a aumentar a sua exportação. Esse ano, inclusive, nós vamos ter, segundo projeções da Conab, uma exportação menor do que do ano passado, que foi mais de 3 milhões de toneladas. E o trigo também é usado para forragens, e é usado também no Rio Grande do Sul, começa a ser utilizado para a produção de etanol. Então, eu acho que o mercado interno brasileiro vai continuar estável, não vai haver nenhum problema de abastecimento, o consumo interno da farinha vai ser ao redor de 12 milhões, 12 milhões e meio de toneladas, a produção interna vai ser absorvida internamente, vai ser exportado, e nós vamos importar ao redor de 5 milhões de toneladas, como aconteceu no ano passado. Tomara, e que o trigo seja uma comodidade mais consolidada, a exemplo do que acontece com o milho e com a soja também, e que o produtor consiga fazer uma programação de plantio mais regular. Dr. Rubens, obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer tê-lo de novo, até uma próxima, boa noite. Boa noite, muito obrigado. Valeu. Boa noite a todos. Boa noite.